Endurance Run e Endurance Dive da JBL Opa, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida Noir Meu nome é Sérgio Rocha e a JBL lançou uma série nova de fones de ouvido para a prática esportiva A série Endurance ou Endurance, não sei como é que você fala Endurance, Endurance, tanto faz né E a JBL mandou dois fones dessa série Endurance para mim O Endurance Run, que é esse aqui, que é com fio mesmo, com plug e tudo mais E esse aqui que é o Endurance Dive, que é um fone de ouvido Bluetooth com fio Vamos ver os unboxings desses dois fones aí, vamos? Endurance Dive da JBL Endurance Dive da JBL Esses dois fones que eles me mandaram assim, eles têm um negócio em comum chamado twist lock né Twist lock é girar e trava né Eles são feitos de um material meio emborrachado, meio siliconado, sei lá como é que se fala isso Mas de qualquer forma você coloca na orelha, você dá uma travadinha e ele fica super bem estável na orelha Ele não mexe mesmo quando você tá transpirando, ele não sai do lugar, ele não mexe, fica muito legal E ele também quando ele molha, ele não fica ensopado, funciona super bem Um dos melhores que eu já usei nesse sentido assim, de ficar travado nas orelhas Bom, o com fio e plug, que é o Endurance Run, não tem muito segredo né Não tem muitas opções de operação né, ele tem um botão E esse botão de operação é muito simples mesmo Você apertou o botão play pause e apertou duas vezes e ele avança uma música Só, essa é a única função que ele tem, não tem mais nada Você tem duas maneiras de colocar ele no ouvido, ou você coloca na forma normal, assim E o outro jeito é você inverter aqui, passar por trás da orelha e encaixar ele, aqui ó, assim Esse aqui é o menor jeito dos dois Porque você pode puxar o fio quanto quiser, que ele não vai sair da orelha, ele não sai de posição e não cai, beleza? Como eu já falei dessa tecnologia, twist lock, ele fica super confortável na orelha, não machuca, não incomoda Você pode usar durante horas, que é tranquilo tá Como ele é com fio normal né, você não tem que ter a preocupação de carregar a bateria, deixar ele sempre carregado né Mas por outro lado ele é fio né, às vezes ele enrola, é difícil né, você desamarrar, fica embolado, esse tipo de coisa Pra ajudar na desembolação, eles tem esse lance magnético aqui pra ficar preso um no outro quando você não tá usando, tá bom? Mas ele não tem outra função a não ser essa tá Alguns fones bluetooth que tem esse negócio aqui, serve como play pause, nesse caso aqui é só magnético mesmo tá A resposta de frequência desses fones aqui, antes eu falava range dinâmico né Então, resposta de frequência é o balanço entre graves e agudos O balanço entre os graves e agudos desse fone aqui é apenas razoável Normalmente eu esperaria graves mais intensos né, de fones da JBL, não é o caso tá Então é só razoável e o som aqui pende mais pra médios e agudos Sérgio, ele tem proteção contra água e sor? Claro que tem, tem IPX5, que é já legal Sérgio, tem latência ou atraso pro vídeo que você tá assistindo e a voz? Claro que não, ele é plugado meu amigo, é direto, não tem essa história nesse fone aqui pô, pirou? Já esse aqui é aquele Endurance Dive, é um esquema meio que tiara né, você passa aqui por trás da orelha, passa aqui tchan tchan Ele fica aqui atrás com esse fio Ele também fica super bem encaixado, ele isola muito melhor o som do que o Endurance Run né, fica muito mais isolado né, ele é um pouco mais intra auricular Gostei do conforto dele, ele não machuca, esse twist lock funciona super bem, super confortável Mas o lance desse fio ser um pouco mais grosso e ficar aqui passando aqui atrás da orelha Aqui me incomodou um pouco, eu sei que pode ser mimimi, mas mesmo correndo achei esquisito esse fio grudado aqui o tempo todo Apesar dele ficar super bem né, encaixado aqui na sua nuca né, certo? Eu achei muito legal o esquema de liga e desliga desse fone, que eu achei bem inovador na verdade Veja que quando ele está em descanso, essa parte aqui né, do fone, ela fica encostada nessa haste Isso aqui é um lance magnético brother, então quando você desencaixa aqui, ele liga, certo? E quando você encaixa aqui de novo, ele desliga, muito interessante, então ele só vai ligar quando você fizer isso aqui Você tirou, ele encaixa aqui de novo e desliga, muito interessante, eu gostei muito disso aqui né Se você vai colocar na sua bolsa e ficar muito preocupado que ele vai ligar ou nada, não tem problema Basta você colocar ele aqui no case de silicone aqui ó, beleza? Leva pra qualquer lugar ó Como se trata de um fone bluetooth né, eu preciso falar como é que ele funciona Vocês sempre gostam de saber como é que ele funciona, então vamos colocar aqui e mostrar aqui pra vocês né Uma coisa interessante é que quando ele liga, ele parece uma guitarrinha, faz tchakachau E daí quando ele conecta com o seu celular ou com o seu computador, ele faz tudurim É uma guitarrinha e um violãozinho, sei lá, é tipo isso aqui O funcionamento dele é a base de toques né, e funciona só no fone direito O fone esquerdo não tem essa coisa do toque, é só o fone direito, tá bom? É toda essa operação aí Então é o seguinte ó, deu um toque aqui, é play pause, certo? Atende uma ligação, é desliga uma chamada, essa coisa né Eu gosto de falar desliga uma ligação né Dando dois toques ele vai avançar uma faixa Deu três toques, ele retrocede uma faixa Arrastou pra cima, ele aumenta o volume Arrastou pra baixo, ele abaixa o volume A frequência de resposta desse fone de ouvido, como eu disse Eu não falo mais range dinâmico porque é errado Então é a resposta de frequência A resposta de frequência desse fone é semelhante ao do Endurance Run Mas eu arrisco dizer que o Endurance Run tem um pouco mais de graves do que esse aqui Tá bom? Então a resposta de frequência desse aqui não é tão boa quanto a do Run Acredite, não é tão boa assim Então de novo eu vou falar que eu esperaria né Graves mais intensos de fones da JBL Não sei o que aconteceu Mudei as almofadinhas pra ficar mais isolado Tanto no Run como esse aqui Mas mesmo assim cara ó Ficou a dever na minha opinião Pra assistir vídeo Sérgio, esse fone aí tem latência? Não, latência é praticamente zero né Não tem atraso nenhum Entre a boca da pessoa mexendo no vídeo e o áudio que vem pra vocês Isso é praticamente perfeito nesse fone E a bateria dele dura bastante Sérgio? Sim, sim, dura quase oito horas Eles falaram oito horas, pra mim durou sete horas e quarenta e nove minutos É quase, quase oito horas O Endurance Drive tem uma proteção contra suor e água e IPX7 Isso significa que você pode durante trinta minutos Submergir o fone em até um metro de água A JBL fala que dá pra você nadar com esse fone Mas o Bluetooth não funciona debaixo d'água Mas como é que faz? Ah então, eles solucionaram isso colocando um giga de espaço de armazenamento Pra você jogar MP3 aqui e escutar a música sem precisar do seu celular Então, teoricamente funciona debaixo da piscina durante meia hora por um metro Mas cara, eu realmente não recomendo que você faça isso E sabe por que eu não recomendo? Porque você vai na Amazon Aguinha e você vê várias pessoas reclamando que depois de um tempo Ele começa a dar problemas Claro, isso aqui é IPX7 Não é um ATM5, né? Até cinco atmosferas IPX7 é uma proteção Entra água aqui e ele aguenta durante trinta minutos Mas água de piscina, rapaz Tem um monte de tratamento Tem cloro Tem outros negócios que colocam lá Eu não arriscaria fazer isso, meu amigo Mesmo com o fabricante falando Ah, pode nadar! Nada aí! Eu não faria isso, não Duzentas músicas dá cerca de dez horas Você pode correr tomando um toro Fazendo qualquer coisa Que não vai dar problema com o fone Eu não diria pra você nadar com ele Você nadar, nada por sua conta e risco aí Eu não arriscaria isso, não Mesmo com a JBL falando pra nadar Eu não, eu não faço isso Mas se eu já não quero nadar com ele Não quero nem saber, tá bom Então, pra você usar o MP3 player dele Você vai ter que segurar o botão direito Por três segundos Ele passa para o modo MP3 E você pode escutar a música Se você quiser nadar com esse fone Você vai ter que travar o touch dele Porque você nadando com o touch lá Ele vai ficar aumentando e diminuindo o volume da música Porque vai estar passando água Vai ter pressão aqui Não vai dar certo Então você vai ter que travar Você aperta no logotipo JBL E depois aperta por mais segundos Ele vai travar o seu touch Beleza? É assim que funciona Mas mesmo assim Não recomendo que você nade com ele Ah, tem outra coisa, né? Se você só pode submergir o fone por 30 minutos Até um metro e meio Você só pode nadar 30 minutos com ele Mais do que isso, já era, hein? Sérgio, quanto custa esses fones aí? Olha, o Endurance Run custa 125 reais E o Endurance Dive 500 pau A JBL oferece outros dois modelos dessa série Endurance, né? Tem o Endurance Jump Que é a mesma coisa desse aqui Sem o MP3 player E tem o Endurance Sprint O Endurance Sprint é a mesma coisa O Endurance Jump Que é a mesma coisa desses Sem o MP3 player Mas ele tem esse fio aqui Um pouco mais fininho Deve ser um pouco mais simples, né? O Endurance Jump sai por 320 reais E o Endurance Sprint por 300 Você tem algum fone dessa série Endurance? Da JBL? O que você achou deles? Eu, pessoalmente, achei que faltou graves, né? Normalmente a JBL sempre entrega graves tão bons Fiquei surpreso por faltar esses graves aí Mas, se você não se importa com isso Pode ser uma boa compra O Run, né? Porque eu achei meio pesado, sim O preço do Endurance Drive E também a outra série ali O Jump e o Sprint Mas essa é apenas a minha opinião, beleza? Se você gostou do vídeo Por favor, deixa um joinha Se inscreva no canal Siga o Corrida Noir nas mídias sociais Você pode ajudar financeiramente O que a gente faz por aqui Basta você lá em padrim.com.br Barra Corrida Noir Que você vai ver lá como é que funciona Você também pode se tornar membro do canal Tem um botãozinho aqui Seja membro São 8 reais por mês Você já tem alguns benefícios Se você assistiu o vídeo até agora Muitíssimo obrigado E até a próxima Fui!